O Coletivo Sala Preta foi criado em 2009 na região sul-fluminense, na cidade de Barra Mansa, com o desejo de pesquisa e troca de conhecimentos artísticos. Atualmente somos seis integrantes, com diferentes saberes e pesquisas, entre atores, educadores, produtores e comunicadores. No seu portfólio, o Coletivo possui dezenas de espetáculos e também inúmeros projetos e pesquisas artísticas, como festas, intervenções urbanas, performances, cortejos e concertos musicais. No teatro, nos interessamos especialmente pela pesquisa em teatro de rua, intervenções em espaços não convencionais e processos de criação coletiva de espetáculos autorais. Por meio de treinamentos e imersões, mantemos ativa as técnicas de teatro físico, voz falada e cantada, execução de músicas ao vivo e improvisações. Anualmente, realizamos o curso Sala Preta, um curso livre de teatro, onde o grupo compartilha os seus processos. E anualmente a gente cria, junto com os alunos, um espetáculo inédito. Também, desde 2009, realizamos anualmente um festival de arte de rua, o Tomado Urbana, onde diversos artistas se reúnem para apresentar espetáculos de teatro de rua, intervenções urbanas e realizar oficinas. E desde 2010, ocupamos artisticamente a sala de espetáculos Tulhas do Café, um espaço público de barra mansa vocacionado às artes cênicas e que fica localizado no Parque da Cidade Natanael Jeremias. Esse parque, na época da ditadura militar brasileira, abrigou o primeiro batalhão de infantaria blindada, o BIB, um centro sistemático de tortura e violação dos direitos humanos. A presença do Sala Preta e de outros grupos de teatro no Tulhas do Café promove, através da arte e da cultura, o não apagamento e a ressignificação dessa memória. Nós apoiamos e somos parceiros do Centro de Memória do Sul Fluminense, da UF, e queremos a instalação imediata do Museu do Trabalho e da Memória aqui no Parque da Cidade. Assim como tantos artistas e grupos de teatro, tivemos nossas atividades impactadas por conta da pandemia. Precisamos nos adaptar e nos reinventar. Produzimos experimentos cênicos em vídeo que podem ser conferidos em nosso canal do YouTube. Conheça mais sobre o nosso trabalho. Acesse nossas redes sociais, arroba Sala Preta. Em breve, desejamos encontrar vocês presencialmente. Em breve, desejamos encontrar vocês.